Bom dia, pessoal! Na verdade, boa tarde. Hoje eu vou fazer um vlog do meu dia, que vai começar agora. Eu já me mudei pra minha casa nova e eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês minhas condições precárias. Mas hoje a gente pretende ir no shopping, ver coisas pra casa, copo, essas coisas. E eu vou mostrar como tá indo o processo pra vocês. Esse é o banheiro, a pia tá lotada. Parece que é uma centopeia, mas é um cílio só alheio. Tá ficando sem bateria, mas eu tô tirando as coisas aqui porque a minha bolsa virou coisa de transporte. E a única coisa que eu não posso esquecer é tirar a comida da minha bolsa, né? Porque tem que garantir meu sustento aqui nessa casa, né? Não sei quanta coisa que eu trago. Vamos lá! Então aqui, aqui é onde eu estou dormindo. Esse é meu criado mudo. E a casa tá cheia de eco, então se eu for gravar vídeo, eu vou ter que provavelmente gravar no meu closet porque... Porque não dá. Meu único interferimento na casa é o Netflix, né? Porque essa é minha mãe. Tem um tapete persa, muito chique, assim, super fino. E aqui é onde a gente tá montando as nossas comidinhas. Que é só um banone e só. E uma mexerica velha. A gente vai fazer um tutorial como fazer o cachorro do outro lado da porta. Porque ela é burra e ela não sabe o que tem que passar. Então a gente trouxe um teaser. Vamos ver se ela já vai ficar ligada no cheiro. Tchau, Amy. Pera aí. Foi mais que ela não põe lá em cima. Tá tremendo. Agora vem. Ai, tô louca. Foi o outro que foi falado. Vem. Isso, vem, Amy, vem. Vem, Amy. Ela tá entendendo. Ela tá entendendo. Minha mãe não para de falar pra gente anunciar quem ganhou o encontrinho. Mas é uma decisão muito difícil. E a gente, tipo, tem que escolher muito bem. Mas não vai escolher bem porque todo mundo merece. Então é uma decisão difícil. Ah, e outro problema que eu tô tendo é que a gente não tem cortina. Ou seja, quando chega a noite, quem passar na rua consegue ver a Monize dormindo. Numa cama arrumada. Tá lindo isso aqui. Linda cena. Olha um gatinho. Que fofo. Essa. É. Essa. 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 E aí, tá falando? Ah, é uma vez. Não, não, não. Não, não, não. Bom, então, pessoal. A gente tá muito impediada porque a gente veio achando que ia pro shopping com meus pais. E a gente acabou ficando no mercado e o shopping já vai fechar. Ou seja, a gente não vai pro shopping. Então a gente se arrependeu de ter vindo. Uau, grande conteúdo. Agora seu vlog tá pronto. Então, a gente decidiu que no fim a gente ia pro shopping. Então a gente veio aqui no shopping, até me campina. Vai? É. E a gente veio. Aquele momento que você deseja consumir, mas não tem o dinheiro, né? Dinheiro não é pra mim. Gente, olha o cara da coisinha fofa. Hum. Eu quero deixar a minha pulseira mais chininha, sabe? Mais cara de vida. Mas é um processo longo e difícil de ficar também. Vou pensar na parte nova e é muito fofa. Pra quem não viu o Iguatemi, meu Pernas tá com uma parte nova e eu não tô sendo paga pra nada. Tá se fofando que é legal mesmo. Claro que não tá sendo paga. Mas esse filme é muito legal. Vamos tirar uma foto? Gente, não, Muniz, Muniz, não. Muniz, não. Bom, então a gente veio aqui especificamente pra ver a Zara Home. Ver não é comprar. Olha essa cama. Olha essa mesa. Eu queria ser servida assim de manhã. Gente, eu quero tudo. Olha esse travesseiro. Gente, olha que fofo esse chocolate de maquiagem. Que fofo. Tô pirando. Pirando em 3, 2, 1. Nossa, olha esses daqui. Tem euro. Eu ia pegar o euro que tá valendo mais. Você achava que ia estar vazio? Eu quero ser bebida. Que bebida? Eu acho que é de graça. Deu tempo aqui. Os meus pais não chegaram, mas a gente já tá com menos tempo a comer. Porque a gente tá com fome, como sempre, né? Já chegou um pãozinho com azeite. A gente já pediu umas ostras. Não é ostras? Como chama isso, Stephanie? Não sei. Mexilhões. Não, não é mexilhões. É outro nome. Isso aqui a gente pediu também. Então, gente. Comentem abaixo. Se quando vocês vão no restaurante, vocês percebem que os garçons são obcecados com um menu. Tipo, você pega um menu, daí vocês forem, tipo, um aperitivo normal. E depois disso, eles querem pegar um menu. Tipo, eles são obcecados. Tipo, dá um menu, dá um menu. Tipo, eu me sinto assim toda vez que eu vou no restaurante. Comentem abaixo se é só eu ou se vocês também tentem assim. E chegou o nosso marisco. O nome é marisco. E eu vou experimentar. Dois garfos e vamos lá. Tá bom. Monizy, como sempre, colocando o aparelho. Toda hora. Irrita a família inteira isso aqui. Come qualquer coisa. Tem que parar no banheiro pra eu ser valente. Bom, então a gente já jantou. A gente gostou bastante. Eu tô até levando o meu prato, porque eu não consegui comer muito. Mas o vlog vai ficar por aqui. Hoje a gente tava planejando em gravar vídeo à noite. Mas a gente tá morta. Mas amanhã, com certeza, a gente vai se preparar e gravar muitos vídeos. Então, por favor, deixem sugestões de vídeos abaixo. Comentem se vocês gostaram ou não desse tipo de vlog. Curta. Siga a gente nas nossas redes sociais, que vai estar aqui embaixo. E um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau.